Olha, é o seguinte, são assim, quantos ovos você quiser, eu faço geralmente com 7, para esse tamanho de forno, de forma retangular, 23 por 35, e aqui tem essa característica, o que você usa de ovos, você põe o mesmo número de colheres de sopa de açúcar e uma a menos de farinha de trigo, então com 7 ovos eu vou pôr 7 colheres de açúcar e 6 colheres de farinha de trigo. Então separa a clara da gema, eu vou bater as claras em neve, uma coisa também boa é você tirar os ovos com antecedência, para não ficar muito gelado, ele fazer assim, dando uma temperatura mais normal. Uma outra característica que eu vou falar para vocês, quando eu vou começar a bater, eu já acendo o forno, A temperatura do forno é 180 graus. Isso. A temperatura do forno é 180 graus. A temperatura do forno é 180 graus. A temperatura do forno é 180 graus. Agora aqui tem que ir bem devagarzinho, vou colocar seis colheres, uma de cada vez. Agora eu vou pegar a porção para fazer o creme, eu pego três colheres de preencheias da massa. Quando você fala colheres, você sempre colher de sopa, né? Uma, duas e três. E agora eu vou untar a forma, unta com margarina. Ainda ponho farinha. Ficou até cor de rosa a massa. E não vai fermento nessa massa? Não, não vai fermento. Vou deixar isso para o recheio. Agora eu vou levar ao forno por 20, 25 minutos. Qual a temperatura do forno? 180 graus. Depois, quando ele começa a encorpar, você não para de mexer, porque ele pode... grudar na panela, queimar e também ficar encaroçado, né? Eu vou pôr aqui, porque eu faço uma panela menor, mas eu vou pôr aqui nessa água para ir esfriando. O cheirinho tá bom já, hein? Pois é. O cheirinho, tá vendo? Ó. E a cor ficou bonita. Solto a massa com uma faquinha, as bordas aqui, toda a lateral. Olha, eu corto aqui, porque geralmente fica mais grossinho aqui, eu corto essas beiradas. Rebarba. É, essas rebarbinhas aqui. Porque se não quebra, sabe quando vai virar. Agora eu vou pôr um recheio em cima. Tá dando para ver? Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos comer, né? Vamos tomar um cházinho. Sempre partir com uma serra de pão. Tem que ser com uma faca serrilhada. Isso. Agora vou provar mais uma vez com uma cambala que eu já comi umas trocentas vezes. Eu vou ver como tá esse aqui, né? Não pena, roda uma brilha tudo aqui. Pior que tá bom ainda, viu? Continua bom, viu mãe? Continua. Parabéns. Tchau, tchau.